Hoje nós vamos falar de fotos. É muito difícil você que tem um iPhone ou então um iPad não passar fácil das mil, três mil, cinco mil fotos nos seus dispositivos. Por isso eu lhe faço uma pergunta. Quando você precisa procurar uma foto, me fale se não é doloroso. Você abre o aplicativo de fotos e começa a ter aquele deslizar sem fim até encontrar a sua fotografia, não é verdade? Então na dica de hoje você vai aprender três maneiras simples, rápidas e práticas para que todo esse tempo que você precisa, você vai achar uma fotografia assim. Eu sou Marília Guimarães e você está no Entendendo iPhone, o lugar certo para aprender a utilizar o iPhone e o iPad no seu dia a dia. Vamos lá? A primeira dica, você vai abrir o aplicativo de fotos. Lá embaixo, no canto inferior direito, você vai ter a opção de álbuns. Toque nessa opção e à medida que você deslizar, você vai perceber que existem álbuns que foi o próprio sistema que criou, como o álbum de selfies, onde todas as fotos que você fez com o seu iPhone, utilizando a câmera frontal, todas as suas fotografias que foram feitas dessa maneira, elas estarão nesse álbum. Como se você procurar um pouquinho mais, você vai ver que existe um álbum também chamado de vídeos. E todos os vídeos que você fez com o seu iPhone, eles estarão dentro desse álbum. Me fale se assim não ficou um pouco mais fácil para você encontrar suas fotografias e seus vídeos. Mas, eu acho que você pode falar, Marília, não gostei muito não. Ajudou, mas eu quero ainda mais. Então, vamos para a segunda dica. Imagine agora que você está no seu aplicativo de fotos e no canto inferior esquerdo, observe que você tem a opção de fotos. Agora, olhe um pouquinho para cima da tela e você vai ter um símbolo de uma lupa. Toque nesse símbolo dessa lupa, experimente colocar cachorro, árvore, mar e você vai ver que seu iPhone vai trazer rapidamente para você fotografias que você fez com esses temas. Agora, você vai me falar, Marília, essa é interessante. Mas, vamos dizer que você ainda faz parte do grupo normal. Vamos melhorar ainda mais e você vai fazer parte do grupo seleto que sabe utilizar a linda e famosa Siri, que a cada atualização, ela é aperfeiçoada e esse tipo de busca melhora ainda mais. Você vai pedir para a sua Siri lhe trazer determinadas fotografias, como por exemplo, você experimente pedir para ela lhe mostrar fotos de documentos ou então, para ela lhe mostrar fotos de um determinado local. Experimente e me fale. Mostre minhas fotos de documentos. Mostre minhas fotos em São Francisco. Agora que você já faz parte desse grupo seleto, compartilhe também com seus amigos e familiares para que eles não passem, não percam tanto tempo procurando por uma determinada fotografia. E para receber mais dicas de como é que você pode utilizar o iPhone e o iPad no seu dia a dia, acesse o site entendendoiPhone.com.br, cadastre o seu e-mail para fazer parte da lista VIP e assim eu vou lhe enviar mais conteúdo exclusivo como também todas as novidades sobre o maravilhoso mundo da maçã. Por hoje é só e até a próxima!